O corpo do compositor e músico santumense Carlos Cardoso foi esta tarde levado a enterar no cemitério de São João da Vargem. Famíliares, amigos, colegas de profissão, do mundo da música e também da política, juntaram-se no cortejo fúnebre e disseram o último adeus ao malogrado. Momentos há na vida em que a justiça da morte parece demasiado pesada, demasiado injusta, sem a razão de o ser propriamente. Posto em repouso eterno e apartado da sua dócil convivência, o passamento físico do camarada Carlos Cardoso deixou mergulhado em profunda consternação e dor os dirigentes, militantes, simpatizantes e amigos do MLSTP-PSD. Dotado de um invulgar sentido ético de serviço público, desempenhou conselho, dedicação, profissionalismo, as funções que a ele foram incumbidas, destacando-se sempre pela sua inteira dedicação ao Ministério da Saúde, dos Assuntos Sociais e a de Santo Meio Príncipe. Tendo começado, no princípio dos anos 70, a estar presente nos ensaios do Conjunto Negrados, onde interpretava de vez em quando canções românticas do cantor brasileiro Roberto Carlos, Cardoso acompanhou o já conhecido Aider Índia, também falecido, quando este deixou os negrados para entrar no Sanga Azusa. Naquela altura, já a funcionar das obras públicas, participou como compositor no grande concurso musical de 1973. Tendo as suas letras, ganha o prêmio de melhor música e melhor intérprete. Carlos Cardoso, que desempenhava a função de chefe de administração no Ministério da Saúde e Assuntos Sociais, foi um destacado compositor e músico que conquistou várias amizades e simpatias. Na hora do último adeus, estiveram presentes individualidades de todos os níveis sociais, e a emoção do momento foi de profunda consternação. É difícil e muito triste para mim. Porque o que eu já disse, o Cardoso é como se fosse um irmão de sangue para mim. Cardoso é um conselheiro para mim, apesar de ser mais velho dele, mas ele foi um conselheiro para mim. Porque quase em todas as minhas músicas, depois de escrita, eu procuro para o Cardoso, para nós tentarmos analisar o trabalho. Carlos Cardoso nasceu a 3 de novembro de 1952. O malugrado, que deveria completar no final deste ano 62 anos de idade, teve seu percurso interrompido após o fatídico acidente de viação ocorrido na madrugada de ontem, na estrada de Fruta Fruta. Durante o ato fúnebre, a música tocou alto e várias vezes o seu nome foi exaltado. Em cada mensagem, ouviu-se uma palavra de apreço e de despedida ao malugrado Carlos Cardoso. Obrigado, professor, que caiu-se de despedida e cada vez que ele vai fazer. É um pedaço e Tchau.